O que é? O que é? Pera, o quê? Tu chamou ele de feio? Eu não falo isso na cara dele, não, tadinha. Não, não falei nada. Vamos alinhar, vamos alinhar aqui. Parece que pegou fogo e bateu com pau. Moço, se apresenta pra ela, porque ela tá ficando nervosa. Quando ela tá falando muito rápido, ela tá nervosa. Fala de novo. Teu nome. Não dá, meu nome? Gamora. Gamora, tu conhece ela aí, ou o quê? Não, tô conhecendo agora. Tá vendo? É sempre bom se na hora que você for começar a conversar com alguém, você falar, oi, qual que é o seu nome? Não precisa ficar falando esse tanto de informação, o Easy e tudo mais, porque ela vai ficando assustada, tadinha da Gamora. É, é que eu vou muito direto ao ponto, né? Eu sou assim, tô complicada. Ô, Gamora, esses dois aí de seu lado, por acaso, um dos dois é seu namorado? Nossa, desculpa. Meu Deus, coitada da Gamora, acho que ela ficou... Eu acho que ela... O meu Deus, ela teve um infarto. Mulher. Mulher, ele deu tudo. Tu teve uma trombose? Eu tô achando de porno. A pessoa ficou fundida. Oi, Gamora, boa noite. Oi, meu amor, boa noite. Tá bem? Trabalha bem. Oi, Joaquinha, essa doutora aqui também é na namora de Sansa, se você quiser atropelar com ela. Oi, Selly. Calma, eu não tô ouvindo mais. Calma, eu tô ficando maluca. É, não, Gamora, acho que não dá pra vocês conversarem muito aqui não, porque ele tá ficando cheio, entendeu? Se você tiver alguma pá e tal, quiser que eu faça point, você me fala. Pode deixar, velho, obrigado. Porque como o seu namorado já cruzou o braço ali atrás, eu acho que a conversa já tá ficando cessa. Aquilo ali é o Fernandinho, aquilo ali é... Não, o meu namorado não. Não é seu namorado não? O Fernandinho? Não. Tem certeza? Absoluta. O Fernandinho? Não. Eu te falei que tu podia investir, que não era o namorado dela. Caraca, como assim? Oi, Gamora. Tu faz o que da vida aí? Eu sou diretora do hospital. Ela é alta, né, a Gamora? Eu tô de salto. Gamora, não é muita correria não pra tu? É. É. Aqui, ó. Tô de salto aqui, ó. Ela é meio chique, né, também? Tá sempre na postura, né? Mas de vez em quando não sobra um tempinho pra dar um rolê, não? Cara, tá corrida. Eu te desculpo por você. Nossa, então é foda. Tá bom, então. Pega o número da Gamora aí. Pra você. Pra tu, né? Ah, é aquele sinal, né? Ô, Gamora. Tá ótimo. Ô, chega aqui rapidinho. Graças a Deus. Ah, porra, até corre no salto, Gamora. O que acontece? Eu sei que deve tá uma correria do caralho aí. É porque quando a Kim, ela fala de alguém é porque é algo muito raro. E eu não sei se, tipo assim, você tem tempo, como que você tá na sua vida aí. Mas se você falar assim, não, cara, eu tô super de boa, dou um miguel nela ali e falo pra ela esquecer esse caso aí. Se você falar, não, depois quando eu tiver de bobeira, vamos arrumar alguma coisa, sair pra se divertir. Alguma coisa boba. Aí a gente faz acontecer, entendeu? Sim, não, fechou. Mas assim, se for na amizade e tal, porra, de boa. É, vou falar isso com ela, vou falar isso com ela. Porque ela é muito atacante também. Viu, Kim? Olha lá, já até quebrou o vídeo, estressou, fodeu, Gamora. Quando é assim, ela já se estressou, mano. Nossa, gente. Quando fala só com uma amiga com ela, ela quer quebrar tudo, velho. Calma, calma. Não, mas vem cá, eu tô com ela, mas eu tô psicóloga, entendeu? Olha aí. É psicóloga? Concorrência já. Vai começar. Você é psicóloga ou Gamora? Então, meu Deus, concorrência quem? Só. Ah, tá, ela tenta ser psicóloga e já faz a fila. Já faz a fila, então. Tá em casa mesmo. Mas eu acho que eu tenho mais atendido. Aí, ó, tô de boa, então tá em casa. Show, então. O Gamora, então beleza, vamos marcando depois. Beleza? Quando você falar assim, ah, tô de boa, a gente faz acontecer. Opa, é, então, né? É. Esperar pra decidir a questão de boa. Você é casada, Gamora? Casada não, mas namoro. Ela namora, tá? Pergunta indelicada de se fazer. É uma pessoa na concorrência, né? Você tem algum tipo de interesse? Quem pergunta é porque tem interesse, entendeu, Gamora? Tá bom, então, Gamora. A gente se vê, viu? Valeu, gente, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Beijo. Tá sim. Ô, galera, deixa eu falar aqui. Eu tô sem vaga nesse carro aqui, né? Não, tem vaga, uai. Ô, Kim, ó, como é que cê é suja, mano. Cê falou, vai lá conversar com ela. A mulher é presidente do hospital. A mulher é casada. Quê? Ela é dona do hospital? Sete filhos é normal. Só eu tenho oito. É, não, mas cê não sabe o nome de três. Ela ali, do jeito que ela é, deve saber o nome de todos, velho. Rapaz, ela é muito chique, hein? Ela é a dona do hospital, cara. Eu vou apresentar pro tio Alan. Eu quero que o tio Alan, enquanto a mãe é rica também. Ela quer apresentar pro tio Alan. Ah, vai ter sua história badalada, viu, menina? Que miserável. Eu tava pra tacar minha cabeça na parede e sair gritando. Eu fico maluquinha com muita gente falando. E aí, tá tendo a confusão ainda? Tô sabendo que tão querendo sequestrar a nossa. O que você tá querendo sequestrar, gente? O pessoal dos colete, hein? Nossa, ele me mandou mensagem, eu acho. O que aconteceu foi que o Duque tinha sequestrado o Toddynh. Aí a gente, agora que tá muita gente, a gente foi cobrar. E o Mimi sequestrou um cara do Duque e matou o outro. Aí ele parece que matou agora o cara que ele sequestrou também. Aí pode ser que os caras venham atrás da gente, né? Mas tipo, que pá que eles não sabem que foi a gente, eu acho. Caraca, tão sequestra-mata, sequestra-mata, né? Tá, tá. Seja aí. Galera, você se acredita que eu tô parando um pouco de violência? Tira. Tira. É, tô me sentindo tão bem sem violência. Que bom, né? Que benção. Vou tentar parar mais aos poucos depois. Meu Deus, gente. Quase forte. Ah, não, relaxa. Vou comprar um combi ali, hein? Enquanto conserto. Coitado do combi. Ô, maninho. Oi. Ô, Deus. Siga o perdão, hein? Se eu não vi que você tava na frente, hein? Pela hora que a gente nunca atendeu. Ô, valeu. Valeu. Ô, galera. Desculpa incomodar aí antes que você entra pra salinha. Onde que eu compro um combo aqui, hein? Ali na geladeira ali, ó. Ô, valeu, hein, moço. Se tiver muito gelado, tu pode esquentar o micro-ondas ali do lado. Ô, fechou não. Eu gosto do gelado mesmo. Eita porra. O que que é isso agora, mano? O que que é isso agora, mano? Ô, doutor. Então... Fala aí, meu patrão. Tem dinheiro, não. Tem dinheiro, não? 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 Irmão, ou você vai ter que me levar na justiça, ou o negócio vai ficar sincero aqui entre eu e você. Porque é um absurdo. Eu vim aqui, o carro vem consertado. Depois de cinco minutos, você me fala que o carro não tá funcionando. Isso aqui é problema de mecânico seu, rapaz. Não, parede, não. Isso aqui é você que fica colocando peça vagabundo e depois tem que voltar pra dar retorno aqui. Eu trabalhei com isso aqui faz cinco anos, mano. Vagabundagem do caralho que ia ficar colocando peça nada a ver nesse carro aqui, pô. Irmão, chegar devagar, não. Eu tô prestes a te levar na justiça. Tá bom pra você? Porque do jeito que eu tô estressado aqui, eu te levo na justiça. Irmão, cê já ouviu falar que o consumidor tá sempre certo? E eu não vou pagar isso aqui, velho. O cliente é sempre certo. Então, e o consumidor é o cliente. Que coisa não é besta. Não é a mesma coisa, não. Vamos fazer o seguinte, nem eu nem você. Quanto que vai dar aqui, velho? Por favor, tô conversando com ele aqui, por favor. Tô conversando com ele aqui, por favor. Quanto que vai dar pra gente esquecer esse problema? Milão. Milão. Pra você que chegou desse jeito aí, mil e quinhentos. Ah, quê? Irmão, eu tô ligando pra polícia agora. Eu tô ligando pra polícia agora. Nós vamos fazer um boletim de ocorrência. É roubo? É mil, chefe. Fala o Pix, fala o Pix. Pode fechar, pode fechar. 115,15. Vai ficar por isso, entendeu? Onde é que tá? Onde é que é? 115,15? Nem tem isso aqui, rapaz. Tem, pô. 115,15. Tô procurando. Badabeline? Qual deles? Você mesmo, baluguinha. Tá pago aí, meu patrão. Baluguinha branca aí. Valeu, chefe. Espero que não volte com esse problema aqui, viu, doutor? Senão vai dar merda. É você, né? Espero que na próxima você não dê trabalho aí pra galera. Esperto aí também. Isso aí foi ameaça? Rapaz, se você colocar uma faca na mão, você já sai da mecânica, rapaz. A gente sabe o seu proceder. Agora, se a gente colocar uma faca no seu pescoço, você não pode contar pra ninguém, tá entendendo? Tá gravou pra cara. Cuidado aí, velho. Tá tudo gravado aqui, rapaz. Tá tudo gravado. Gravou pra cara. Eu não sei nem o que tá pegando, vamos embora. O Miguel, tem um cara do Duque aqui na mecânica. Quer grudar nele? Ele tá com a camiseta do Flamengo aqui na mecânica. Vai ali pra ver o carro. Um sequestrado ali na mecânica, né? Acho que ele tá saindo agora. Acho que esse carro branco saindo agora. GTR branco. Ih, ele parou aí. Ele parou e gostou. Eu tenho certeza que isso é obra do pit. Eu já vi a maldade, viu? Eu já vi a maldade, ó. Mano, por que o carro tá piscando, gente? aqui na minha frente que a gente vai perimbolar tá eu já saquei a arma só eu e eu tô gigante aqui já tá saindo já tá indo por baixo da ponte tá indo por baixo tá na maldade hein é branco nem um azul verde pegou a parada ponte a ponte nos trilhos é nós estamos de blindete tinha que ficar eles né falar vai ter que embolar embora embora já desmaiei algumas vezes mais uma não vai me custar nada né acho que não mata fortalece e o chino tá aí de reviveu filho e não tá da tumba o faraó saiu da tumba dá pra mim o batuba vai em vai então é pra ir na o tamanho do outro foi desmaiado pelo meu ex viu como te falei que ele é agressivo caralho pior que esse cara é perigoso mesmo acho que vou pegar um carro pra mim que esse carro aqui é muito lento quem que é seu ex o que nossa humilhando o que é seu ex ele sempre sai do blindado para morrer sozinhos aí já é de cara aí o miserável eu achei que tinha morrido por 300 400 milhões na conta nem para me deixar um milhão acho que saiu rica saiu mais pobre entrou aí foi endividado ainda com a cabeça deve deve nos outro ainda não tem que tomar cuidado com o relacionamento que você entra também ok olha aqui ó o x7 e vou de x7 bolada pegar um picture ela já tá até parado de lado ela já sabe que ela é o Trem. E o sul. Trem. Trem embala. Esse aqui é blindado. Esse aqui é blindado. Tá aqui. Tá indo aí a caminho também. Tá indo a caminho. Vai usar os dois blindados. Traz aqui uma favela que nós usamos. Vamos lá então. Tá perdida aí, Urso. Eu sei que é confuso. Tá na moto. Ô, Renatinha. Eu não tô não, velho. Pode falar. Ô, Renatinha. Eu não tô não. Pode falar a verdade. Tem um tempo já que eu não tô nesses BO. Sem dor de cabeça. Tô só vivendo, tranquilo. E tu? Como é que tá? Ô, Bia. Eu só te vejo com alguém do lado. Aí eu fico sem graça de falar oi. Porque vai que eu atrapalho seus esquemas. Meu Deus, velho. É só pintar uma coisinha que já começa, né, velho? Ué, vamos fazer algo. Vamos fazer algo. Você quer fazer o quê? Meu Deus, eu tava no vácuo, mano. Olha essa conversa. Você não vai usar ela não ou tá aqui? Você não vai usar ela não ou tá aqui? Chefinho, chefinho! Chefinho? Chemi pra mim. Vai, vai, todinho. Que isso, chefinho? Porra é essa, meu camarada. Galera, vim pra alimentar os pobres, hein? Quem tá com fome? Poxa, Jesus, né? Acabou já. Foi o pobre, né, no caso. Beleza. Quem vai passar o resumo? Mano, vamos fazer a rodinha ali no meio, que eu tenho que explicar o que aconteceu aí na rua agora pra todo mundo. Rodinho, me arruma 60 reais? Claro, pai. Só pra dar um up no visual. Vou, assim que fizer a roda. Vamos fazer a roda aí, todo mundo. Tá, a roda é ali, ó. Você tá me olhando, eu achei que você tava querendo falar alguma coisa. Eu acho que você tava me olhando, eu achei que você queria falar alguma coisa. Tá rolando um clima ali, eu acho. Senti também. Galera, primeiramente, boa noite a todo mundo aí, né? Boa noite, Miquel! Boa noite, Miquel! Gente, pra passar o resumo aí, por cima do que aconteceu, quando foi sexta pra sábado, se eu não me engano, tinha pouca gente na cidade, e o coitado do Toddynho foi sequestrado. E aí, esse dia, eu tava camuflado, escondido e tudo mais, e aí eu persegui a galera e tudo mais, eles levaram pro norte, eu não acompanhei mais o que aconteceu. Só que aí, uma moça, achou o Toddynho chegando perto da garagem já. E aí, o Toddynho tava chorando, engoliu, o Choro explicou que tinha sido sequestrado, e foi a galera do colete, soltou ele lá, não sei aonde. Lá no... Eles me soltaram... Pessoal, eles me soltaram elgemado lá no... Elgemado. Como é que chama lá, Miquel? Eu não sei também. O morro, o morro. Que morro? Monte, 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 Chile. Monte, Chile. Caralho, soltaram o gemado lá. Aí, ô galera... Tem quantos minutos que aconteceu isso? Não, isso foi sexta pra sábado. E aí, quando a mulher me entregou... Você não trocou de roupa ainda, Toddynho? Como assim, chefe? Não, pode continuar então, Miquel. Aí, ô chefe, quando a mulher... Quando a mulher me entregou o Toddynho lá, isso já faltava o quê? Uma hora pro terremoto dar seis já. E aí, eu ainda dei umas rodadas e tudo mais, eu não acabei quando achei os caras. Aí, ficou por isso. E aí, quando foi agora, a gente viu muito carro deles, eu peguei dois deles na garagem, e eu abati os dois. Só que aí, ali na garagem, na mecânica, o carro que vocês estavam seguindo, vocês fizeram muito pantinho, provavelmente eles já sabem que nós estamos procurando eles. Então, essa roda aqui que eu chamei vocês é pra todo mundo redobrar a atenção, por causa que os caras devem estar caçando a gente, mas a gente já se vingou do Toddynho, pelo menos. A gente já fez isso. Atenção redobrada. É. Atenção redobrada no local, aí. Aham. Redobrar. E resta aí, só todo mundo liberado. Então, a gente tava olhando eles ali, e eles estavam olhando a gente pra ver se não pegava a gente, né? Aham. Olha aí. Então, a pista tá saudável. Ah, é, tem também um cara que postou no Metrotok fotos dentro da nossa favela aqui. É, eu esqueci o nome do Metrotok agora. E também tem um bagulho lá aqui, né? Eu fui sequestrada também. Só quero, né? Foi? Foi, foi sequestrada. Ué, ela foi naquele dia. Ela foi pra um GTR em roxo, mas a gente não sabe quem é. Não tava naquele dia. É um GTR hoje, até hoje a gente tá procurando. Modos, quantos são os resultados dessas votações? Sukuna, eu não sei, mano. Mas hoje, eu vou ficar 24 horas repostando quem estiver votando no pai. E depois disso, eu não lembro de mais nada. Porque vocês merecem tudo. E mais um pouco. com o moleque lá do Duque. Tô falando o papo reto. É, a gente, eu pedi pra ele perguntar sobre o que ele sabia do Porto. Já aproveitando que eu tava lá e já ia morrer mesmo. Aí ele falou o quê, ô Lucão? Ele falou pra gente que quem contou sobre a carga pro Duque foi o Capixaba. Eles sequestraram o cara do Capixaba. E o Capixaba falou que eles estavam lá no Porto que ia receber uma carga e eles precisavam proteger lá. e eles não queriam arranjar treta. Eles queriam arranjar um geio pacífico de ficar lá. É, tá rolando essa treta lá no Porto porque aparentemente essa carga que chegou o Duque viu porque o QG dele é lá no Porto. Só que, tipo, a gente não sabe se essa carga chegou lá onde fica o QG dele ou do outro lado. Porque, assim, tem um Porto e tem as Docas, certo? Hoje lá que a Thay mostrou pra gente o dele é no Porto, não é nas Docas. É no Porto, mas... Mano, vamos enquadrar o Duque lá pra falar isso? O que vocês acham? Eu acho uma boa. Tamo junto com você aí, pai. Todo mundo de arma na mão. Então vamos descer lá pro Porto, lá que se nós ver eles já vou falar. É a hora de você contar, Miquet. É que o Duque é o cara dos coletes, é o que nós estamos na treta agora. Meu chefe é picado, você é meu chefe, porra. Ixi, lá é ele, menino. É o que nós toca essa treta, né? Lá é ele, tio. Lá é ele. Lá é ele pro Max. É esse cara da treta. O Duque é o mesmo dos coletes, entendeu? É o cara que a gente tem problema todo dia. É o cara da treta de agora, inclusive. Quando eu fui bater com o Cross lá no Porto, os caras estavam super vindo e dá. Tá bom saber que ninguém quer vindo no blindado também. Ué, você tá falso? Não, tava comigo, mas que dormiram, né, pô? Quem que tá nesse carro aqui? Eu? O pessoal, os bons de bala. Misericócio, obrigado a isso. Tem uma parada que sempre que eu tô com o Miquelz no carro, eu não lembro de nada no dia seguinte. Ah, não, aí é foda, Miquelz. Eu tô confiando em tudo. Mano, eu tava parado aqui. Toda vez que eu tô com o Levi, mano, eu sempre sou o primeiro. Ah, não, cara. Por favor, mano. Eu vim aqui confiando com o Miquelz, tava, pô. Pelo menos... Pera, como você tem rio? Não, cara, tu também é bom. Tu é ótimo. Nossa, ele é bom, hein, Miquelz? É mesmo? Beleza, galera, eu tô indo só colocar uma máscara ali e a gente já vai descer em piso. Sabe o que eu tô pensando aqui agora? Tinha uma loja dentro da favela. Clima embaçado, tudo nublado. Isso aqui é o, mano, melhor território pra atacar, o inimigo nunca espera, porque a gente sai de trás das... Mano, quando tá embaçado, normalmente eu entro em contato com o chegadaço meu. Quem? Felipe Silva. O que é isso? Pô, velho, entrar em contato com o Felipe Silva, aí fica de boa pra enxergar, eu compro o óculos na mão dele, tá ligado? E a mulher, gente? E essa neblina, hein? Poxa, Akin tá indo, que papo, mano. Mano, vocês tão... A gente tá falando disso agora. Resolver agora essa situação aí. Vamos voltar, eles vão voltar sentindo pavela na ponte. Não, a gente tá chegando por aí já. Máscara? Bora, rapaziada. Fica ciente aí que a gente tá chegando por aí. Caralho, o Biru nem clica... Mano, o Biru deve estar... Birão durou, nem o Biru. Mano, já mataram o Biru? Já. Ah, não, cara. Não, se alguém tiver que tomar aqui, vê se eu... Mas o Biru deve estar tão... Vamos bater de frente com ele, então. Vamos bater de frente, tá onde? Tá onde ele? Nossa. Tem outro carro na porta, tem outro também. Tipo, uma lamba. Essa lamba é nossa? Alguém tem... Sai da nossa favela, mano. Caralho, é só pegar o P1. Carro deles passando na esquerda aqui embaixo. Mano, a Urus ali era deles, pô. Que que a gente estourou? É, era deles, ué. Mano, minha cabeça tá muito ruim, velho. A gente precisa juntar... Sai do volante, mano. Deixa que eu pego. A gente precisa juntar com ele. Rapaziada, limpa a rádio. Limpa a rádio de todo mundo. Tá, e fala onde que você tá e onde que todo mundo vai juntar. Mano, os dois blindados deles estão na boca da nossa favela. E eles querem invadir a nossa favela? Nem fudendo. Vamos se juntar na ponte da mecânica lá, todo mundo. Ó, eu tô com uma X7 preta, viu? Cuidado com o TK, rapaziada. Eles tão com uma Lamba aqui também passando do lado. Eu já adivinho aqui, eles aqui, ó. Eles tão na... Tava na ponte do Niterói aí, mesmo. É aquela ponte grandona ali em cima. Tá passando por lá, cara. Tá onde? Tá onde vocês? É essa ponte em cima aí, ô chefe. Caralho, a galera tá muito torta, mano. Eu não tô entendendo nada. Pronto, aqui vai dar merda aqui. Aqui? Aqui é o lugar da merda. Ó, Esplendade é deles. É deles aí. Vamos grudar esses caras aqui. Cuidado pra não dropar e a gente mamar. Nossa, é tudo deles, é muita gente, mano. Então já sai, já sai daqui, vamos se juntar com o nosso. Dropar aqui é loucura. É isso? Ah, eu consigo virar de vez em quando pra direita, não. Caiu, caiu. Tava azul, é? Tava azul. Oxi. Manda a lock exata de onde vocês estão aí, sai. Mano, de vez em quando não consigo virar a direita. Ponte vermelha bem no meio. Tava a ponte vermelha bem no meio. Ó, isso aí não é deles. Mano, dá pra... Capota esse blindado aí. Vem, mano. Mano, tá indo a mecânica aqui, ó. Nosso dia o que tem. Vai pra vocês, não é? Vai embora, vai embora aí. Vai embora, vai embora. Caralho, mano. Olha isso, caralho. Era a Troia. Traram o nosso pneu. Traram o nosso pneu. Pode dropar à vontade, filha da p***. Só pra vontade. Ele tem um ending. Achamos os cara aí, vamos falar um natão. Tamo aqui nos vagos. Tá vendo alguém? Aham, tá todo ficado esse aqui. São três blindados. É, aqui ou a gente droppa e... É, porque nós tamo no meio. Ah, chefe. Pegar o chefe. Não, tamo aqui. Vocês conseguem ir? Não, ninguém. Se esconde, passa um martelinho aí. É melhor a gente parar... Ó, vai quebrar o vidro de trás, hein? É, então. Droppa em algum lugar aí bem fechado. Pra meter mais chameleza aí, tá ligado? Pra subir vermelho, às vezes é a boa. E aí pelo menos a gente faz o junta-junta ali. Ele vai começar a bigodar. Mano, nós subiu o resto do carro aqui do hospital aqui. Tamo chegando fecha junina. Todos vão chato. Tem carro deles seguindo a gente. Tem carro deles seguindo a gente, galera. É brindado. Mano, vocês tão com pistola? Não, não. Vou ter que entrar dentro do funcionamento, tá? Quer entrar dentro da muniche? O que vocês acham? A gente vai morrer, galera. É, nós vamos pro saco. Da verda. Vamos dropar, é. O que é que fugiu? Tamo correndo. O helicóptero tá aí. Tá com ele? Aham. O helicóptero vai salvar nós, mano. Que isso? A gente vai morrer, mano. Vai não. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Quantoas vezes hoje... Vai não. Relaxa. Cara, essa x7 não aguentou nada hoje, mano. Normalmente, os caras aguentam atirar até o talo quando é nós seguindo, véio. Sete e meia tá apontando lá pros alemão. Nossa. Nem clicou, meu amigo, é que você não viu se eu dropasse, se eu dropasse aí eu ia começar só botadão, mas hoje não deu pra dropar ainda. Vai, 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 vai. Viado, fala o seguinte, você que não tá trocando tiro, junta na favela, viado, junta todos os carros na favela, senão vai ficar trocando tiro um por um, viado. Chega na favela todo mundo, diva dos caras e chega. Mas é esse o nosso problema, tá ligado? Nós sempre morre assim, mano. Não, tá ligado na brincadeira. Não, 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 não. Para, para. Ah, para? Não, é do meu hospital, velho. Ah, mas é só passar o quincele aqui, mano. Não, o problema não é esse, eu ia falar V pegando o corpo. Ah, não, não, tá ligado. O China, o China guia isso aí, meu patrão. É para juntar, mano. Cadê o muro e o local? Cadê a favela? 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 Chega e muda. Ô, Thaís, tu tem a...